Aleluia Jesus, glória a Deus Aleluia Jesus Santo é o teu nome, glória a Deus Aleluia Deus O meu prazer está, minha presença Eu vou me deletar, meu coração te adora Eu quero te encontrar, ó meu Senhor Peguei a minha voz e batalha Aleluia 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 Eu vou dançar para Deus, somente para Deus Vou levantar as mãos e declarar a vitória Pois o Senhor me deu autoridade De entrar no santuário, noto glória Aleluia 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 Aleluia, Deus Gente, vamos preparar o litro para lá Vamos levantar nossas mãos Vamos adorar o Senhor com o cantar É um prazer Aleluia 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 Eu vou dançar para Deus, somente para Deus Eu vou dançar para Deus, somente para a vitória Pois o Senhor me deu autoridade De entrar no santuário, noto glória Aleluia 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 Eu também sou louco, a glória e a honra ao nome do Senhor Eu que morreu, eu que morreu, nossa vergonha, mas ele me lucrou Aleluia Aleluia Aleluia, meu Senhor Aleluia, nós trabalhamos para Ti, Deus Glorificamos ao Teu Santo nome, Senhor Eu mereço, Deus Aleluia 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 Aleluia, Deus Aleluia 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 Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Teu nome, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém, aleluia